E olha, em Presidente Prudente também ocorreu o tradicional desfile cívico do Dia da Independência. Além das apresentações das Forças Armadas e associações, o evento foi marcado pela presença das famílias prudentinas que prestigiaram o desfile. O Dia da Independência foi também Dia da Família. A pessoa tem que aprender já, a partir de ficar desde pequeno, né? Gostou? Pela Avenida Washington Luiz, em frente ao novo prédio da Câmara Municipal, em Prudente, as Forças Armadas cativaram e emocionaram a multidão. A criançada gostou. O que você mais gostou de ver? A polícia militar. Emocionou, arrepiou. Homenagem ao 7 de setembro, que contou também com um grupo de escoteiros e a Ordem de Molay. Uma manhã para resgatar o patriotismo. Acordou cedo hoje, mesmo com o friozinho. Sim, para assistir o destino com o negativo do 7 de setembro. Bacana, né? Bacana, ótimo. Foi bem bacana. Tem que valorizar, né? Na situação brasileira tem que dar valor.